Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta intervenção do Partido Socialista é para sublinhar que desde 2015 até hoje as pensões foram extraordinariamente aumentadas todos os anos. E aquilo que nós ouvimos aqui do PSD é com certeza uma é a culpa ou então um processo de amnésia muito grande porque se esqueces as declarações de redução em cerca de 600 milhões de euros para um corte das pensões que nada corresponde com a proposta que agora a Sra. Deputada pede tão encarecidamente para votarmos. O Partido Socialista faz e demonstra aos pensionistas aquilo que quer, convergência do valor real das suas pensões, criação de rendimento, dignidade à sua velhice. É isso que fizemos, é isso que faremos e são essas as propostas que este Orçamento do Estado também põe em cima da mesa. Muito obrigada.